Essa foi a reação de parte do público durante o show da banda Calypso na capital do Piauí neste fim de semana. O constrangimento marcou a primeira apresentação da dupla, depois que uma decisão judicial permitiu que Chimbinha voltasse a se aproximar de Joelma. Os fãs começaram a perder a paciência porque mesmo depois do início da apresentação, Joelma não havia entrado no palco. Ela cantou três músicas dos bastidores. Foi justamente durante a música A Lua Me Traiu que a cantora apareceu e a plateia reagiu. Aplausos, gritos e palmas. Mas a estrela não parecia estar feliz. Ela se posicionou em um canto do palco, ficou imóvel e cabisbaixa. Os fãs, então, insatisfeitos, reagiram, vaiaram e tentaram jogar um objeto contra o artista. Ele foi retirado do palco às pressas por seguranças. Depois disso, os bailarinos chamaram a cantora que recomeçou o show, agora sozinha. Ela cantou por uma hora e dez minutos. O fim do casamento foi anunciado no mês de agosto. Logo depois, a justiça do Pará proibiu o músico de ficar a menos de 100 metros de Joelma com base na Lei Maria da Penha. Mas mesmo com autorização judicial para uma reaproximação para fins profissionais, parece que o casal já não consegue mais conviver nem em cima do palco. A briga divide a opinião dos admiradores da dupla. Chibinha, você errou? Chibinha, você vai ter uma mulher mais maravilhosa do mundo! Nós não temos nada a ver com a briga deles. Então o papel deles só é dela, principalmente cantar. Tem que cantar, nós não tem nada a ver.